E aí pessoal, beleza? Estamos aqui trazendo o vencedor da última enquete. Perguntei qual é o jogo de Game Boy, Game Boy Color, Advance que vocês queriam daquela seleção. Tá aí o vencedor. Pokémon Blue pessoal, esse aqui é o vovozão, é o tataravô dos jogos de Pokémon que a gente conhece na atualidade. Tanto que quando foi refeito o remake ele deixou de existir. Não foi o Blue, foi o Green que chamaram. Essa aqui é a versão PTBR, traduzida. Nosso amigo Professor Carvalho está aqui, nos dando as boas-vindas ao mundo do Pokémon. Pode chamar de Pokémon Professor, Professor Pokémon, Professor Carvalho e tudo mais. Professor Oak, esse é mundo habitado por seres chamados Pokémon. Pokémon vocês já conhecem a reviria aqui no canal. Já vimos várias versões, inclusive essa. Mas como foi um dos primeiros Game Plus Kids do canal, estou retrasando aqui para vocês, para vocês darem uma espiadinha como é que é definitivamente o jogo. Qual vai ser o meu nome? Bom, vou escrever, vocês já sabem que tem os nomes em padrão aqui. Esse é o P.K. Opa, peraí, 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 peraí. Ah, rapaz, ó. Esse KKK, peraí, onde é que vai, onde é que vai, daqui. Vai ser o Retro. Ah, letrinhas pequenas aqui. Ah, até isso o cara tem que prestar atenção, senão o Fernando já estraga o jogo antes. O Retro. Nosso personagem padrão em tudo que é jogo. Aí. Tudo bem, seu nome é Retro. Beleza, não dá para errar, se der o aqui, ele já era. Eu sou do meu neto. Ele é seu rival desde que vocês nasceram. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do rapaz. É o Gary, né? Todo mundo batiza ele de Gary por causa do anime. Mas, na verdade, ele é o Grimm, né? E esse personagem aí é o Red. Blue é uma menina. Recomendo vocês baixarem e procurarem na internet o mangá Pokémon Adventure. O mangá, ele é fiel aos jogos de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Ele tem uma dinâmica muito legal. Os pokémons batalham. Eles ajudam a ter momentos da captura. Recomendo, assim, ó. Quem acompanhou o anime e leu o mangá, vai adorar o mangá. O mangá, ele tem aventuras muito mais dinâmicas. O protagonista, não estou chamando de spoiler, né? O protagonista vai até o final da liga. Ele não sai perdendo com os rival e tudo mais. Mas, o protagonista, ele dá show em cada uma das versões. Ele tem todos os personagens. Tem o Blue, a Blue, né? Que é a menina. Tem o Green, tem o Red. Depois tem o Yellow, porque é um Yellow do Pikachu. Daí, depois tem o Cristal, o Silver, o Gold. Tem o Rubi, o Safira, o Esmeralda. Então, assim, o nome das franquias, né? Dos jogos da franquia, são os personagens. O Gary, que está querendo coisinha, né? Que vai deixar eu escolher primeiro. Claro, né? Ele é malandro. Assim que eu escolher, ele vai pegar o que tem vantagem sobre o meu. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos escolher, vamos ver como é que estão as opçõezinhas, né? É o Charmandinho, ó. Lagarto. Obviamente, começa a jogar quente, na chuva. Faz de tudo para proteger sua chama da cauda. O que era o Charmander? Ele é fogo. Não, o Charmander não. Nessa versão, se não me falha a memória, o Charizard nem Fly aprende. Eles adaptam o Fly para quando, nos remakes. Squirtle! Olha a carinha do Squirtle. Desde o dia que nasce, ele usa sua casca para a defesa. Solta poderosos sprays da boca. Squirtle é um Pokémon de água. E aqui está o Bulbasaur. A estranha semente nas suas costas está lá desde que ele nasceu. As plantas obedecem a ele. Olha aí, rapaz. Quero um Pokémon de planta, o Bulbasaur. Yes! Ah, eu só fui para o Bulbasaur Azar. Por mais que no final do jogo, assim, ele acaba se tornando um pouquinho complicado, vamos ver assim, de pegar nível com ele. Nos primeiros ginásios, ele ajuda muito, que é pedra e água, e a gente consegue montar uma equipe bacana, fora que a gente consegue montar uma estratégia com a semente sanguessuga. O Charizard é um Pokémon muito bom ao longo da liga, e o Blastoise, eu vou dizer assim, dos três é o que eu menos gosto das revoluções dos iniciais. Então, a minha dúvida seria entre o Charmander e o Bulbasaur, mas o Charizard que não aprende a fly. Então, Bulbasaur. Garry que é briga. Sorte que eu tenho uma poçãozinha. Se eu não me falo a memória, a gente não sabe nenhum ataque de tipo ainda. Aqui é patada e arranhão, ó. É arranhão e patada. Aqui é rinho de galo, França. Vamos lá. É de patada e patada. O Charmander, aparentemente, ele é mais rápido e mais forte, né? Ó, os ataques do... O Rugir. O Rugir do Bulbasaur, ele é pra diminuir o ataque. Eu gosto mais daqueles itens que faz... aqueles ataques que fazem diminuir a defesa. Eu gosto tanto que o sino dele é uma plantinha, ó. Não tem o... o íconezinho dele como Pokémon, ele mesmo. Eles fazem pelo tipo. Aí tu identifica pelo nome mesmo. Ah, esse Charmander tá muito roubado. Ele usou... ele usou o Rugir em mim, mas falhou. Se o Rugir, ele ia diminuir o meu ataque. Coitado, o ataque do Bulbasaur já é fraco. Torceba também pra não tomar o ataque crítico. Se não, lascou. O ataque do Bulbasaur aqui, ó. Ó, agora funcionou. O Bulbasaur, o ataque piorou. Nossa, tem como piorar o ataque do Bulbasaur, rapaz. Ainda bem que agora ele começou a rugir pra mim. Se ele tivesse que continuar a me atacar, com certeza eu ia perder. Charmander se foi. Ganhou uns 69 pontos. Nesse aqui, não tem ainda... Não tinham desenvolvido a dinâmica, né, da barrinha de experiência. Quem repara, joga os jogos mais atuais, embaixo dos pontos de vida ali do HP. Sempre tem uma barrinha azul, às vezes verde. Que vai dando o progresso, né, do XP, do nível do Pokémon. Ganhamos do Gary. Vai deixar pra confortão, me aguarde. Retro Velho, eu te vejo depois, tá. Vamos ver como é que tá a situação do meu... Vou dar uma conversadinha com o Professor Carvalho. Eu tenho que ir agora na próxima cidade. Que é a cidade de Viridiana. Como é que tá meu Pokémon? Tá reestabelecido. O coitado do Escorto fica, né. Esse aí que dá tristeza lá no coração, o coitado do Escorto. Ele fica até o final do jogo abandonado. Ninguém quer ele. Olha lá que é a nossa mamãe aqui. A dica... Venham pra casa da mamãe dormir. Ela reestabelece os Pokémon. Tô vendo o início do jogo aqui. Porque esse primeiro matinho aqui é quietinhoso. Nosso Bubassauro ainda é fraco pra dedéuco. Se a gente começar a tretar aqui... Vamos procurar uma treta primeiro. Aqui é que eu vou trocando de cidade e vai trocando a cor. Daí buga o jogo. Vou trocar a música. A música que tá bem verdinha. Era o sistema da época que tinha pra identificar que a gente trocava de localização. Olha aí um PJ. O PJ tá marronzinho. O PJ apareceu. Vai vovassauro. Olha a gente. É o dobro do nível dele. O PJ... Nossa senhora, o PJ já tem ataque do tipo voador. Ele é super efetivo. Ele só não deu a informação. Aos ouventos. Esse ataquezinho aí não é fraco não, rapaz. Eu ainda não tenho pokebolas, né. Ou eu já tenho. Nos remakes eu sei que eu não tenho pokebolas no início do jogo. Primeiro eu... É, eu não tenho nada de item. Então vamos finalizar ele. Porque eu tenho que ir na cidade de Veridiana. Pegar um itemzinho pro professor Carvalho. Voltar. Devolver pra ele. Pra aí sim ganhar as pokebolas. E a Pokédex comecei a capturar. Parece que a casa da mamãe é importante nesse início aqui, ó. O Ratatá, rapaz. Ratatá e Pidgey. Pra quem jogou os pokémons, inclusive os remakes. Os três pokémons que vocês, assim, ó. Mais odeiam trombar. É Pidgey, Ratatá e Zubat. Principalmente Zubat. Eu tenho um nojo de Zubat. Se vocês tiverem noção. Porque nas cavernas, às vezes, vocês pensam. Ah, vou capturar um negócio legal. Vou pegar um pokémon diferente. Não, é só Zubat. Uh, tristeza. E já se foi do escovador, já. Então, opa. Nível 7. O Dubassauro prendeu. Semeador. Esse é a semente sanguessuga, no caso, né. O Lead Seed. Esse ataque, ele é precioso. Quando vocês aprendem ele, não troquem ele. Ele, literalmente, é um ataque estratégico. Muitas vezes, muitas vezes ao longo do game. Isso eu digo de toda franquia, assim. Quando tiver de setaque, permaneçam com ele. Sempre vocês vão estar, geralmente, atrás. Ou dos líderes de ginásio. Ou da elite dos quatro. Então, apertou, lançou isso aí. Tu ganha um tempo precioso de vida. Então, não deixem de ter esse ataque. Semeador, semente sanguessuga, o Lead Seed. Tudo depende da versão do jogo. Esse aqui é o cara que trabalha na lojinha também. Ele já me deu uma poção de graça. Na cidade de Gueridiana. Lá é o nosso destino. O P.D. apareceu. Vamos lá, Bumbassauro. De patada em patada, né. Quem vê patada, né. Parece que o cara está sendo ignorante com o P.D. Deu uma patada nele. Né, ó. Estamos finalizando ele. Que agora, dois hits são muito melhores pra gente. Nessa primeira, matinho aqui. Ainda mais nessa versão aqui. Eles limitam o nosso contato, né. Foi. Ó. Ah, tá. Ele está explicando que a gente consegue voltar pelas bordinhas aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Viu? Dá uma polícia. Eu não consigo subir essas bordinhas. É só pra descer. A volta fica mais rápida. Mais um ratatá. Bora. Mete patada e Bumbassauro. Boa. De patada em patada, viu. Enquanto a gente for nível 7 contra nível 2, a gente está... Tá bom. O nosso rival, ele, se eu não me engano, na cidade de Veridiano, a uma saída pela esquerda, ele já está com um pokémons nível 9 e 2, né. Se eu não me engano, é um PJ ou é um Spearow nível 7, nível 9 e o Charmander. O Charmander já com ataques de fogo. Então, a gente não pode ficar vacilando, dizer assim, ah, vamos rapidinho para a cidade de Veridiano, vamos pular as batalhas, vamos deixar de lutar. Não, rapaz, tem que aproveitar cada pontinho de XP. Até quando eu jogo isso aqui em emuladores, até porque eu nunca tive o console Game Boy. Se alguém tiver alguma bolsa e quiser liberar, eu aceito. O que eu fazia? Eu ligava o meu acelerador, os emuladores de Game Boy, eles têm um sistema de aceleração. Então, facilitava muito a questão da grama, né. Porque, tipo, matava, matava, mas ela voltava para casa da mamãe, mas ela voltava para casa da mamãe. Quer dizer, pokémon não mata, né, a gente desmaia os pokémon. Você é até a judiaria, né, a gente vai lá, desmaia os bichos, larga eles no mato e segue a vida. Então, a gente anda pela trilha, tem uma trilha de pokémon atirado, desmaiado. Que horror, né, para pensar que esse jogo de pokémon é violento mesmo. Aí, chegamos aqui no... Na lojinha de Veridiana, pegamos a entrega para mandar para o professor Carvalho. Eu não posso comprar nada ainda, né, até fazer a entrega. Então, vamos entregar, daí na volta eu compro umas poçãozinhas. Ó, vamos pulando aqui as pedrinhas. Para ganhar um tempo. Aí, ó, puu! Mas eu quero, eu quero batalha, porque eu quero enfrentar o meu rival ainda para vocês verem. Isso aqui, se ele aparecer, esses pokémon na gaminha. Cadê os pokémon na gaminha? Horta, bicho! Não apareceu nenhuma, sacanagem. Vamos enfrentar, vamos enfrentar, não, vamos entregar. Esses NPC aqui, eles são padrão. Se você for olhar nos jogos novos da franquia, é os mesmos, praticamente. Aí, eu cheguei com a encomenda. Então, tá, eu adoro talentoso, tem uma coisinha para mim. Fiz a entrega, ó. Fiz o meu, meu Uber Eats. Até a tele, ó. Até aqui no jogo estou fazendo tele, viu? Ó, chegou o Gary. Vou botar a boca no velho. Por que me chamou aqui? Ele fez uma coisa para a gente. Na mesa está a invenção. Para ser a Pokédex, né? Aqui é a Pokéagenda. Aguardo os dados do pokémon, pegou automaticamente. Futuro das enciclopédias. Retro, Gary, Tommy, para vocês. Peguei a Pokéagenda. Eu não lembro se ele já me dá umas Pokébolas também. Ou eu sou obrigado a comprar. Eu sei que nos remakes eu ganho. Será que os dois fascistas para mim vão agora? Um avanço para nós. Um pequeno prazo para toda a Pokéhistória. Valeu, velho. Deixe-me ir agora. Retro, eu detesto dizer, mas eu não deixarei você fazer isso primeiro. Mas fale com a minha irmã. Ela quer te ajudar, Retro. Ha, 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 ha. Falar com a irmã dele. Então vamos... Vamos ver quem é a irmã dele. Então, ele está estando pokémon. Estando pokémon. Quem é essa gurizinha aqui é a irmã dele? O Sr. Carvalho é uma autoridade de pokémon. Todos os treinadores adoram ele. É uma grande coisa. Deve ter mais alguma casa aqui pela cidade, que é a casa dele. Vamos ver. Deve ser aqui do ladinho. Ele falou que a irmã quer ajudar. Essa mina aqui. Então é que isso ajudará a não se perder pelo mundo. Ah, o mapinha. Show de bola. Olhamos o mapinha. Mas ainda não temos pokébola, né? Não tem a poção e o mapa. Então vamos lá. Capturar agora não vai ser possível, né? Vamos ter que ir na lojinha. Então deixa eu deixar meu bubaçado pelo menos um nível nobre. Para a gente ter alguma chance lá. Pelo menos ele. Não conto nem com um segundo pokémon. Eu vou só capturar um segundo pokémon para vocês verem como é que é o sistema de captura aqui do pokémon blue. E para eu ter uma vantagem na troca. Daí eu vou gastar o tempo de vida daquele próximo pokémon recuperando o bubaçado. Que eu preciso de poções. Opa, nível 8. Estamos quase aptos a enfrentar o Galear. Tem uma outra graminha. Que se nas versões do remake tiver igual a versão anterior, né? Se forem iguais, tem um Monkey. O Monkey é o que vira o Prime Ape, o pokémon lutador. Eu recomendo ter sempre um pokémon que tem pelo menos um ataque do tipo lutador. A gente enfrenta muito pokémon de pedra e muito pokémon normal. E o ataque lutador tem vantagem. Então bora. Vamos chegar em Veridiana. Vamos pegar nossas... Vamos pegar não, né? Vamos ter que gastar o dinheirinho. A gente tem pouco dinheiro. A gente não se enfrentou o Gary, na verdade. Então o dinheirinho dele vai ter que virar pokebola. E poçãozinho. Esse Pidge é nível 4. E esse aí já era um ideal de captura. Todos os outros eram nível 2 e nível 3. E esse a gente ganhava um caminho, ó. Opa, golpe crítico. Não tem um pontinho de experiência. Pena, pena, pena que os pokémon selvagens não deixam nem um centavo. Eles podiam deixar pelo menos um real. De realzinho em realzinho, né? De dinheirinho em dinheirinho. A gente comprava alguma coisa. Met branco, vou passar. Vamos levar esse Ratataki também. Vocês veem assim, o desenho não é... Não chega a ser tosco assim. Olha, é horrível. Ele é bem básico pra época, né? Pra época era uma coisa muito boa mesmo. E a diversão do jogo, o sistema do jogo, ele é um RPG de turnos. Então, quem já tinha domínio pra jogar os outros RPGs da época, com esse não se atrapalhava. E ainda tinha a vantagem de poder conviver, né? Interagir com os pokémons, que eram... Na década de 90, era nossa. Era a febre mundial. Algumas das... Das temporadas até foram muito bem vistas. Que nem a do Gure Ninja. Eles deram uma inovada. Agora, vou confessar que nem eu mesmo estou acompanhando muito. Quando eu boto ali na internet, ah, ele já tá... O Ash já tá na Liga. Daí eu até me animo, olha. Mas a jornada até a Liga, não. Ao menos que tenha alguma coisa, algum evento, alguma coisa. Que nem... Há esses tempos, teve um episódio que o Ash tem um Lucario, né? Que eu já acho... Tinha um grande avanço. Ele tampouco não tão bom quanto o Lucario. Enfrentando o Mewtwo. Daí foi legal. Daí eu me animei a olhar. Ah, meu tio foi lá e solou. Coitado do Lucario e um outro coelhão. Nessa graminha, tem um Monkey. O Monkey, ele é normal. Ele só vira lutador a princípio. Nessa versão aqui, né? Quando evolui. Acho que atualmente o Monkey já é trazido como lutador. O Monkey também fez um... Vamos dizer assim, um leve sucesso. Quando o Ash capturou o Primeape. Tem um episódio que ele passa um trabalho nas mãos do Monkey e do Primeape. E captura ele no B10. Aí, nível 9. E depois, né? Por cima, ganha um torneio. Só que daí o Ash pra variar, né? Ali ele começa a sina dele de... De... Soltar, liberar os pokémon fortes dele. Ele liberou o Butterfree. Liberou o Primeape. No fim da saga, ele... Canto, ele liberou o... O Pidgeot. Que era, vamos dizer assim, o pokémon mais fiel a ele. Beleza, vamos recuperar o Sububassauro. Já estamos no nível 9. Vou pegar aqui uma poçãozinha. Vou pegar duas pokeballs e o resto é em poção. Vamos ver se eu consigo capturar alguma coisa. Ou ele não me vende ainda. Vamos pra... Tem 3 mil dinheiros. 3 pokéballs. A gente ama menos dinheiro mesmo. Aí. Cura Paralisia, cura fogo. Não tem poção? Não! Não tem poção! Tô lascado. Ah, que mercadinho fuleiro. Tá, então não tem uma poção. Preciso capturar um. Só pra no momento da batalha aqui, o Boa Sala vai começar a luta. Pra quando eu trocar, eu recuperar ele pra ganhar um turno. É só pra isso mesmo que eu quero. Vamos ver se eu acho algum que preste aqui. Um Ratatá nível 4, um Monkey já me ajuda. O Spearow, rapaz. O Spearow, ele é um po... Ele é um po... Um voador bem agressivo. Ou nível 5? Dá uma patada nele. Ou, não é ruim, hein? Não sei como é que ele tá de ataques. Ele tem um rugido até onde eu vi. Ih, nossa! Um golpe crítico. Perfeito. E a bicada. Nossa! Super efetiva essa bicada, rapaz. Vamos lá, Spearow. Você me interessou. Ó, a pokebolinha trabalhando. Ela some, abre e fecha, né? Não abre só a boquinha. Ah, moleque! Capturamos o Spearow. Jogada perfeita. Primeira... Primeira captura realizada. Você vai botar o apelido do Spearow? Não. Não gosto de dar apelidinho. Muito. Se é pra dar apelido, eu dou apelido pra todo mundo. Já que não dê apelido pro Bassow, não vai pra ninguém. Agora vamos pro Control-Galve. Vamos dar aquele... Vamos tentar, né? Não vai ser fácil. Vamos recuperar nosso... Bichinho aqui no centro o Pokémito. Então agora eu tenho duas. Provavelmente ele tem um Pidgey. Que é super efetivo. Contra o Bulbasauro. E ele tá com o Charmander que já sabe o ataque de fogo. Que é super efetivo contra o Bulbasauro. Então o ataque Semeadora não pode falhar. Bora, vamos ver. Ah, rapaz. Agora aqui, vamos ver nossa treta com o Gary. E aí, Retro? Você tá indo pra Liga Pokémon? Esquece. Você provavelmente não tem as Insígnias. Não. Te deixam passar sem elas. Vem, vejamos se está pronto. Aqui é o caminho pra Liga. Conseguimos as Insígnias. O último ginásio é de Veridiana mesmo. Passamos por ali. E aí, dois Pokémons. Quer brigar. Usa Pidgey. Nível 9, como eu disse. É o mínimo dos mínimos. Então eu vou tentar usar aqui o Semeador. Vamos ver se vai funcionar. Aí, sementinha Semessuga plantada. Era isso que eu queria. O Pidgey usou ataque de areia. Esse ataque de areia, ele tira a precisão do Bulbasauro. Mas não era essa a minha intenção. Eu não queria... Enfrentar muito o Pidgey. Na verdade, eu vou fazer isso. Eu vou dar um golpe no... Vou dar um rugir nos ouventos. Aqui, eu acho que não vou tomar tanto dano. 5 pontos. Beleza. Recuperei um pontinho. O Bulbasauro usou rugir. O ataque do Pidgey vai ser piorado. Então a tendência é eu tomar menos dano. Usei o rugir. Piorei o ataque. Ataque de areia, tira a precisão. Perfeito. Exatamente o que eu preciso. Quando o Bulbasauro começar a ficar com a vidinha cheia. Usar mais um rugir. Vamos diminuindo. Quanto menos dano eu tomar. Mais prático o ataque Semeador fica. Beleza. Vou dar... Fazer o seguinte. Vou trocar de Pokémon. Vou lançar o Spearow. Eu não vou ficar tomando dano do Pidgey de graça, não. O Pidgey, na verdade, só o que eu preciso agora é esperar acabar a vida dele. Então... Vou usar mais um rugir aqui. Vamos ver como é que está a situação desse ataque. Vai tirar muito? Não. Tira só 5. Recuperamos o pontinho de vida. Usamos o rugir. Vamos diminuindo. Vou diminuir o campo do ataque do Pidgey. Vou dar uma bicada nele. Ataque de areia, na verdade, ele mais um ataque atrapalhante. Para a gente errar os ataques. O Spearow errou o golpe. Mas não fez tanta diferença ainda. Eu só não posso perder o Spearow. Ai, caramba. Porque eu quero ele para fazer tempo. Preciso fazer tempo no Charmander. A estratégia é essa. Enquanto o Pidgey ficar usando o ataque de areia, não tem problema. Eu tenho uma poção e tenho o Spearow. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele é totalmente estratégico. Ele não é... Ah, pode ver que está tirando um pouquinho, um pouquinho do início. Claro, vamos pegando o nível e vai tirando mais. Mas a ideia... E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele não tem problema. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele não tem problema. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele não tem problema. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele não tem problema. E esse ataque, como eu digo, o ataque semente sanguessuga, ele não tem problema. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL